A varíola dos macacos saiu um pouco das manchetes, mas continua a causar preocupação. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais já haviam registrado óbitos por conta da doença. E hoje, Minas Gerais confirmou a segunda morte. Vamos ver. Na cidade de Pouso Alegre, região sul de Minas Gerais, foi confirmada a morte de uma pessoa em decorrência da varíola dos macacos. A vítima fatal, da também chamada Monkeypox, é um rapaz de 21 anos de idade, que apresentava comorbidades. Ele estava internado há cerca de um mês por causa da doença. Quatro casos de contaminação já foram confirmados na cidade mineira, sendo um deles o rapaz que morreu. Outros três pacientes passaram pelo isolamento domiciliar. Há ainda um caso em análise e 45 descartados. De acordo com o Ministério da Saúde, até o momento, há 8.340 casos confirmados de varíola dos macacos no Brasil. Outros 4.586 estão em acompanhamento. O estado de São Paulo reúne o maior número de casos, com 3.843 registros. Em seguida, vem o Rio de Janeiro, com 1.120. Minas Gerais é o terceiro estado com o maior número de casos no país, com 514 pacientes. Ao todo, o Brasil já registrou quatro mortes pela varíola dos macacos, contando com a do rapaz de Pouso Alegre. Duas em Minas Gerais e duas no Rio de Janeiro. Um primeiro lote de vacinas contra a doença chegou ao Brasil na semana passada, como parte de uma compra de cerca de 50 mil doses. Os próximos lotes deverão ser entregues até o fim do ano. Está valendo desde ontem, domingo. Os produtos alimentícios vendidos no Brasil terão que se adaptar às novas regras da Anvisa para as embalagens. A ideia é dar mais clareza e mais informação para o consumidor na hora da compra. Vamos ver os detalhes. Novas regras da Anvisa para rótulos de alimentos no Brasil entraram em vigor esta semana. Elas trazem mudanças na tabela de informação nutricional, além de inserção de alertas sobre alguns nutrientes na parte frontal da embalagem. O objetivo da agência é ajudar em escolhas alimentares mais conscientes por parte dos consumidores. A novidade deverá obedecer a cronogramas diferentes de adequação. Mas os produtos que chegam agora às prateleiras já devem ser comercializados com a nova rotulagem. Entre as mudanças está a adoção de apenas letras pretas e fundo branco na tabela de informação nutricional. Uma alteração que busca melhorar a legibilidade. Além disso, passa a ser obrigatória a declaração de açúcares totais e adicionados, do valor energético e de nutrientes por 100 gramas ou 100 mililitros. A tabela deve estar localizada perto da lista de ingredientes e em superfície contínua, sem divisão. Ela não pode ser apresentada em áreas encobertas, locais deformados ou regiões de difícil visualização. Por sua vez, a rotulagem nutricional frontal é considerada a maior inovação das novas regras. De acordo com a Anvisa, a ideia é esclarecer melhor sobre o alto conteúdo de nutrientes com relevância para a saúde. Mais detalhes sobre as novas regras da Anvisa para os rótulos de alimentos no Brasil, você encontra em olhardigital.com.br.